A tatuagem é a forma mais cultuada e popular de modificação do corpo. Existem registros que as pessoas há 4 mil anos antes de Cristo no Egito já desenhavam em suas peles. Existem também indícios bem antigos dela usada por nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia. Principalmente em rituais religiosos. O nome tatu foi inspirado no som das antigas técnicas de tatuagem, que se consistia numa espécie de martelo que se batia num osso semelhante a uma agulha para a introdução da tinta na pele. A tatuagem se espalhou pelo ocidente por marinheiros europeus que viajavam principalmente por ilhas dos povos do Oceano Pacífico, como os polinésios. Quando eles voltavam para suas cidades, costumavam frequentar zonas portuárias consideradas pela sociedade marginalizadas. Assim, a tatuagem ganhou o estigma de coisa de bandido. Na Segunda Guerra, a tatuagem se popularizou entre soldados e marinheiros, que gravavam em seus corpos os nomes das amadas. A tatuagem é um estilo de vida, entendeu? Todo mundo tem um motivo para se tatuar, é uma escrita, ou é uma simbologia, ou é um retrato do pai, da mãe, que já se foi em nome de filho. Então, é um estilo. A pessoa vem para sentir dor, está pagando para sentir dor. Não, tatuagem não gosta fácil, entendeu? Não falei, é um estilo, é etnia urbana. Eu acho que tatuagem é mais que arte, é uma expressão do corpo. Eu gosto muito de motivos de música, rockabilly, rock'n'roll. Eu acho que tem a ver com a personalidade da pessoa. E é aquilo, né? Fez a primeira e o corpo está entregue. É arte na pele. Eu gosto do desenho, não necessariamente tem que ter um significado. E a dor pode te impedir de fazer uma tatuagem? Não. Não, sofrendo pra caramba, mas não me impede. No Brasil, a tatuagem chegou somente na década de 60, pelo dinamarquês Luke Tattoo, que tinha uma loja próxima ao Porto de Santos, em São Paulo. Eu acho que a Tattoo está muito vinculada hoje em dia realmente ao estudo artístico e ao desenvolvimento de um trabalho exclusivo para clientes, assim, com qualidade e tudo mais. Antigamente eu creia que não era tão profissional. Hoje o público é bem diferente, né? Antes a Tattoo era mais underground. Hoje o público vai dos 18 aos 80, 90, né? Acho que uma tatuagem, ela não vai tirar a capacidade de ninguém. Vai fazer alguém mudar a cabeça. Não tem nada a ver. Tattoo, então, é o estilo de vida também. Falou? As convenções de tatuagem são importantes para os tatuadores mostrarem seus trabalhos. Alguns já têm status de celebridade, assim como músicos e atores. Hoje em dia a importância da convenção geral seria a união dos tatuadores, a divulgação dos trabalhos, das novidades, das técnicas novas, tanto do controle de higiene, de material, novidades, técnicas de aplicação. A troca de informação e expor nossos trabalhos ao público, né? O pessoal poder ter mais acesso, ver como que funciona. Hoje em dia um cara tatuado não tem mais aquela coisa de ser marginal ou não, né? Então a convenção traz o pessoal, a família para o evento, para conhecer, para ver que é diferente, para ver que dá para ter uma tatuagem e não ser marginalizado. A maior possibilidade do pessoal interagir mais com a Tattoo, com essa arte milenar que está tão divulgada hoje em dia. A Expo Tatu está na sua terceira edição. O que mudou desde o início, desde a primeira edição? E no que consiste essa convenção que acontece aqui em Porto Alegre? Bom, a primeira foi o início de tudo. Então a gente apostou numa ideia de divulgação, de união também entre todos aí e de botar um atrativo diferente para o Estado, porque o nosso Estado é deficiente a respeito de convenção, de evento, de tatuagem. Da primeira para cá, cara, mudou a qualidade, a intensidade, a quantidade de público, a qualidade dos tatuadores, a qualidade dos workshops são ministrados por tatuadores bons, também ensinando técnicas novas, né? Tudo que tem de bom no mundo da tatuagem em Porto Alegre está reunido aqui na Casa do Gaúcho. Nessa importante convenção que acontece aqui em Porto Alegre, a Expo Tatu, a gente encontrou o casal mais modificado do mundo, que é um uruguaio e uma argentina. Inclusive vocês já estão no livro Guinness, né? Sim, a partir do 12 de setembro a gente entrou no livro Guinness Book, na categoria do casal mais modificado do planeta. Como é que vocês acham que a sociedade vê hoje em dia as pessoas tatuadas e modificadas? A gente já não tem tanto preconceito e não olha tanto como um tabu o tema da tatuagem. Hoje a gente tem um leque de cores, uma paleta de cores de tinta que não existia antes, não tinha fabricante para isso. E as máquinas, poxa, quanto mais tempo passa, mais a evolução delas. A gente faz uma tatuagem que não machuca, não cria casca, a cicatização é muito rápida e a eficiência é total. Cara, como é que funciona para fazer uma tatuagem? Quais são as etapas? Então, a etapa é primeiro decidir o desenho, ver o que tem a ver com o cliente e a partir disso eu crio um desenho e a gente começa o trabalho. Cara, vou aproveitar que eu estou aqui na convenção de tatuagem. Tem como fazer uma tatuagem no meu braço aí? Claro, tem como. Vamos lá, vamos fazer. Queria fazer um microfone aí que simboliza a minha profissão. Perfeito, então eu vou preparar tudo e a gente já começa. Vamos nessa, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.